Fala galerinha, aqui quem fala é Fener, e hoje trago a vocês um vídeo tutorial de como se jogar Gwent. A ideia foi sugerida em meu canal por alguns colegas que estavam vendo um vídeo de uma partida de Gwent. Eu gostei da ideia e estou aqui para trazer as explicações básicas de Gwent. A primeira coisa que irei fazer é explicar o baralho e seu funcionamento. Para isso, utilizaremos o botão Options para acessar o baralho de Gwent. Aqui temos quatro tipos de decks de baralho, que é chamado de facção. Apertando L1, R1, nós estaremos fazendo essa variação entre os baralhos. Temos aqui os baralhos Monstros, o baralho Imperium Nilfgaardiano, o Reinos do Norte e o Skoya Tael. Me desculpem pelo meu élfico, que é péssimo. No momento de todos esses quatro decks, eu só posso utilizar o Reinos do Norte. O motivo? Embaixo da carta líder, aqui no centro da tela, temos todas as cartas do baralho. Quantidade de cartas de unidade. Essa quantidade mínima tem que ser 22 cartas. Vejam aqui pelo Império Nilfgaardiano, onde eu tenho 17 de 22. Logo abaixo, temos as cartas especiais, ali em verde. O máximo que podemos utilizar é 10. Essas cartas aqui, na minha esquerda, são as cartas que estão fora do meu baralho, mas eu posso colocá-la. No momento, eu não tenho interesse em utilizar essas cartas aqui. Vejam, cartas de pontuação baixa. Explicarei o porquê que eu não utilizarei essas cartas aqui, que são chamadas cartas de unidade. E aqui as cartas especiais que eu poderia estar suprindo. Vejam que essa aqui, Neve Impenetrável, eu tenho duas. Uma carta frio congelante e uma isca. Voltando ali ao centro, força total, carta de unidade. Isso significa a força total de todas as minhas cartas aqui dispostas à direita. Das cartas de unidade apenas, não contando as cartas de efeito, as cartas especiais. É só essa pontuação ali no círculo superior, no canto esquerdo das cartas. Que aqui, do Zoltan é 5 e do Vernon é 10. Por fim, ali, cartas de herói. Eu tenho uma, que justamente essa é o Vernon Roche aqui. Vou agora explicar o que significa cartas neutras e cartas do baralho em si, de facção. Essa aqui, ó, isca, é uma carta neutra. Vejam que nela não existe essa corte. Vamos chamar de faixa azul aqui, ao lado aqui, ó, do Yarpen. Essa carta aqui é uma carta de unidade do baralho Reinos do Norte. Então, o que significa isso? Que todas essas cartas aqui, ó, podem ser colocadas em outro baralho sem que eu a tenha. Mesma coisa do Zoltan aqui. Veja aqui, ó, vou retirar ela do meu baralho, ó. Zoltan está aqui. Fui para 25 cartas. Vejam aqui, ó, aqui eu passando para o Reinos do Norte, o Zoltan está aqui também, ó. Mas eu só tenho uma única carta de Zoltan. O que significa que, cada vez que eu... Essa única carta, ela funciona para todos os baralhos. Eu não preciso ter duas ou quatro dela para estar com a outra distribuindo ela entre todos os meus baralhos. A mesma coisa acontece com as cartas especiais. Então, isso significa cartas neutras. As cartas de facção são as cartas que possuem essa faixa lateral. As do Reino do Norte são azul, as escoias são verdes, dos monstros são vermelhas e o Nilfgaardiano são pretas, as faixas. Agora, vamos explicar as cartas em si. Quais são os tipos de cartas. Aqui no meio, temos a carta líder. Todo baralho começa com uma carta líder. Essa carta, ela está sempre sacada em seu baralho. E ela te dará uma habilidade extra utilizável em qualquer momento do combate. Algumas exigem certos pré-requisitos, como essa aqui, que é a... Pegue uma carta de neve impenetrável de seu baralho e jogue-a imediatamente. É óbvio que essa carta tem que estar no seu deck, senão você não terá como usá-la. A outra carta que eu consegui, inclusive é uma carta muito boa, eu consegui ela no Castelo Branco de Vizima. É Mestre do Cerco. Ela vai dobrar toda a pontuação das minhas unidades de cerco. Explicarei o que é a unidade mais adiante. Se uma carta específica, a corneta do comandante, não estiver presente na linha. Depois da carta líder, nós temos as cartas de unidade de infantaria. Ou só infantaria. Elas são representadas pelo símbolo à esquerda, dourado ali de uma espada. O número superior ali é a pontuação da carta de unidade. Depois temos as cartas de longa distância, representadas por essa... Pelo símbolo de uma besta, também dourado. Temos a carta de unidade Cerco, representada por uma catapulta. Temos a carta de herói, que é uma carta que ela não sofre efeito nem positivo nem negativo das cartas especiais. E ela pode ser tanto dos... Ela pode ser de qualquer uma das três unidades. A unidade a qual ela representa estará sendo explícita pelo símbolo. No caso, a Vernon aqui, ela é uma unidade de infantaria. Depois aqui temos as cartas de clima, que pra mim não deveria existir essa linha de baralho. Pois elas também estão aqui nas cartas especiais. As cartas especiais, elas não geram uma pontuação de ataque direto, Mas podem trazer vantagens ou desvantagens para certas cartas. Aumentando, diminuindo, duplicando, triplicando, destruindo, removendo as cartas de unidade do combate. Vale lembrar que as cartas Cerco são colocadas na última fileira do seu tabuleiro. As cartas de longa distância são colocadas no centro. E as cartas de infantaria são as cartas frontais. Agora vou explicar pra vocês como funcionam as habilidades especiais das cartas existentes. Vou começar explicando as cartas especiais. Carta Isca Troque por uma carta no campo de batalha para botá-la na sua mão novamente. A carta Isca, ela substitui uma carta que você já tenha lançado em seu tabuleiro. Por que você faria isso? Pode ser que essa carta esteja em desvantagem, você perceba que não vai vencer a rodada, Seja uma carta muito boa, você pode estar removendo-a para o seu baralho. Para jogá-la em uma outra rodada. É uma carta muito boa, ela é muito bem contada. Aconselho que vocês tenham pelo menos uma em seu inventário. Em seu baralho, melhor dizendo. Próxima carta, Corneta do Comandante. Duplica a força de todas as cartas de unidades nessa fileira. Limite uma por fileira. Cada fileira, ao lado dela, terá uma bandeirola, Onde você poderá estar colocando a corneta do comandante. Essa carta, ela vai duplicar a pontuação de todas as cartas dessa fileira escolhida. Ela pode ser colocada em qualquer uma das três fileiras. E assim, estar fazendo essa pontuação. Essa carta, ela não vai combar com a carta do rei. O mestre de cerco que eu mostrei anteriormente. Mas, ela pode estar duplicando com as outras. E se você não quiser utilizar o rei e utilizar ela, Ela estará te trazendo essa vantagem. Essa é a minha carta favorita. Eu utilizo duas em meu deck. Carta Frio Congelante. Ela vai diminuir um... Ela diminuirá toda a pontuação da fileira, Das cartas da fileira, em um. O Frio Congelante, ela afeta as cartas Infantaria. Vale lembrar que quando você coloca essa carta em campo de batalha, Ela estará afetando não só as cartas do seu adversário, Mas como as suas também. Então, preste muito atenção quando a utilizá-la. Utilize-a quando o seu adversário tiver uma pontuação extrema sobre você nessa área. Ou se você não tiver colocado nenhuma. Próxima carta. Névoa Impenetrável. Essa carta funciona exatamente como o Frio Congelante, Mas ela afeta a área de combate à distância. Ou seja, dos personagens colocados no meio do seu tabuleiro, Com o símbolo de uma besta. Próxima carta. Chuva Torrencial. Funciona do mesmo jeito que as outras duas, Só que ela afeta o Cerco. Lembrem-se. Todas as cartas colocadas nessa fileira, Ficarão com pontuação 1. A não ser que sejam uma carta de herói. As cartas de herói não são afetadas por nenhum tipo de efeito. E por fim, a carta Tempo Claro. Essa carta, ela anula o efeito de todas as outras três cartas mostradas anteriormente. Frio Congelante, Névoa Impenetrável, Chuva Torrencial. Ou seja, ela é um bloqueador destas cartas. Essas são as cartas que eu tenho conhecimento, por enquanto, de cartas especiais. Eu não possuo nenhuma outra. Vamos agora explicar as cartas especiais de unidades. As cartas que possuem habilidades especiais nas unidades. As cartas de unidades que possuem habilidades especiais, Terão um símbolo extra, logo abaixo do seu símbolo de unidade. Vamos começar aqui pela carta Príncipes Tênis. Onde existe um olho abaixo da sua espada. Essa carta é muito importante. Ela é um espião. É uma carta espião. O que ela faz? Ela é colocada no campo de batalha. No tabuleiro. Mas no tabuleiro do seu adversário. Essa pontuação de 5 do Tênis, ou aqui desse indivíduo que eu não vou arriscar dizer o nome, Ela será somada à pontuação do seu adversário. Pô, mas então, pra que eu vou usar essa carta? Muito bem. Ela te dá o direito de comprar duas cartas do seu baralho. Vale lembrar que essas duas cartas são aleatórias. Então, aqui está uma estratégia um tanto quanto arriscada. Porque você pegará duas cartas aleatórias, que podem ou não ser boas. É interessante dizer que essa carta deve ser usada em uma rodada que você pretende perder, Ou numa rodada que você já tenha vencido com toda certeza. A próxima habilidade é o elo forte. Essa carta, ela é muito interessante, mas ela tem alguns requisitos. Ela é representada por esse símbolo de duas mãos se apertando. E ela duplica a força da sua carta unidade. Mas você precisa ter pelo menos duas cartas do mesmo tipo. Ou seja, comando dos listras azuis. Eu tenho que ter duas cartas dessa no meu baralho, para poder utilizá-la. Eu colocando as duas, a pontuação que será de quatro de cada uma, somando oito, irá para dezesseis. Vejam aqui, que eu utilizo duas cartas dela. A mesma coisa aqui, pobre infantaria do caralho. Eu utilizo três cartas aqui, duas mais uma. Ela vai triplicar a força aqui. Eu conseguindo colocar essas três cartas numa rodada, ela irá gerar nove pontos. Uma de cada carta, um, dois, três, vezes três, nove. Ela irá, no caso, triplicar a sua pontuação. Na verdade, eu uso quatro no meu baralho. Mesma coisa aqui, caçador de dragões. Carta cerco, são as minhas cartas favoritas. Essa carta aqui, em específico, eu considero a melhor carta do que eu tenho no cerco. É a carta médico. Essa carta, ela ressuscita uma carta já descartada no seu baralho. Exceto heróis e cartas especiais. O que significa isso? Primeiro que, você não deve utilizá-la na primeira rodada da partida, ou você estará perdendo seu efeito. Pois, todas as cartas descartadas serão colocadas ali num baralho morto, à sua direita. E você poderá escolher qualquer uma. Vale lembrar que essa escolha tem que ser de imediato. E ela vai ser jogada automaticamente no seu tabuleiro. A próxima carta é a aumento de moral. Essa carta, ela adiciona mais um a todas as unidades da fileira, menos a ela mesmo. No entanto, se você utilizar cartas repetidas, que é o que eu faço, eu tenho três dela. Ela, quando você colocar a segunda, ela dará mais um ponto à outra carta de moral, e assim por diante. Somando-se várias pontuações. Então, esse símbolo é representado por uma cruz. Eu não falei dos símbolos, né? Dessas últimas cartas aqui. A Médico é representada por um coração com uma cruz. Outras cartas especiais que eu já vi sendo utilizadas, mas ainda não tive a oportunidade. Esse símbolo aí de um reciclável. Essa carta, olha, vejam que ela possui no seu símbolo dourado duas opções. Espada ou besta. Ou seja, você pode escolher em qualquer uma das duas alas, fileiras, você irá colocá-las. Outra carta com habilidade especial, a Moira Tesselã, é a Coragem. Essa carta, o que que ela faz? Esse símbolo aí de dois capacetes, o que que ele faz? Ele puxa do seu baralho todas as cartas com o mesmo nome. No caso, seria Moira. Eu já vi um adversário aí que eu enfrentei, que ele puxou, colocando uma dessas cartas, ele puxou outras quatro automáticas do seu baralho. E elas são jogadas na fileira. É um poder avassalador, dependendo da sequência de cartas que você possui. Eu acredito que aqui a Moira, dando um pequeno spoiler, ela vai chamar mais outras duas cartas, que são as outras duas irmãs que ela possui. E a pontuação se soma em todas essas cartas. É um combo absurdo, bastante devastador. Bom, essas são as cartas que eu tenho conhecimento até o momento, que eu tive contato. Assim que eu encontrar novas cartas, eu estarei fazendo um novo vídeo, explicando também estas. Agora eu vou fazer algumas partidas de Gwent aqui, para a gente exemplificar algumas possibilidades. Eu não sei exatamente o que que eu vou encontrar aqui, porque depende muito da sorte, né? Mas eu estarei explicando exatamente o que eu estou fazendo aqui, para exemplificar, né? Ó, vejam que eu vou ter que pegar o meu baralho aqui, o Reinos do Norte. Eu não utilizo estas cartas para não lotar. Quanto mais cartas você tiver de pequena pontuação e sem habilidades especiais, menor vai ser a chance de pegar outras cartas boas, então eu deixo elas descartadas do meu baralho. Vou começar a partida. Ó, vejam aqui que eu estou com três cartas especiais. Eu não gosto de ficar com três cartas especiais, por mais que sejam as minhas cartas favoritas. Ó, dei sorte aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Vou descartar esta carta aqui, porque ela não vai me trazer muita vantagem no momento. Dei muita sorte, que veio outra igual. Eu começo, porque ganhei na moeda, que é uma situação aleatória. Vejam que eu tenho aqui a carta espião, ó. Que eu poderia estar usando a qualquer momento. Vou utilizar ela na primeira rodada, então o meu intuito é adquirir cartas e não vencer. O adversário fez o mesmo. Só que a carta dele é muito mais vantajosa do que a minha. Vamos colocar esta carta aqui, que para mim ela não vai funcionar, do elo forte. Eu só saquei uma nessa rodada, então ela não vai ser tão útil para mim. Ele passou, eu me obrigo a vencer, porque ele está lotado de cartas. Está 6x4, vou passar agora para vencer. A habilidade especial do meu baralho é sempre sacar uma carta. O baralho do monstro, se eu não me engano, ele sempre coloca uma carta em campo de batalha do seu deck externo. O baralho azul ali do lado direito, no final. Ali, ó, aquela carta ali, onde está o... Essa carta aqui, ó. Essas aqui são as cartas do morto. Meu baralho perdido. Eu vou colocar o Stannis de novo aqui, ó. Eu vou me arriscar, vou garantir uma pontuação extra. Me dei bem, porque eu saquei a carta que eu queria. Que no caso é essa aqui, ó, a médico. Essa carta vai me permitir sacar uma carta do meu baralho e jogar ela imediatamente no campo de batalha. Vamos ver como, ó. Ó, eu tenho direito, inclusive, a pegar a carta do meu adversário. Vou colocar de novo, vou ganhar mais duas cartas. E deixei ele numa situação complicadíssima. Ó, ele sacou duas cartas ali, ó, elo forte. Dobrou a pontuação. Eu desconfio que eu não irei perder. Eu não tenho... Vai ser muito difícil. Eu tenho duas cornetas, mas eu vou tentar vencer ele nessa rodada, com tudo que eu tenho. As minhas cartas favoritas, onde eu tenho o maior poder bélico, é no cerco. Eu tenho várias cartas de seis pontos, mais a médica. Que eu não lembro o nome da moça agora. É médico da bandeira de Doom. Vejam agora a importância dessa carta aqui. O especialista em cerco. Que é o aumento de moral, que tem possibilidade especial, aumento de moral. Vou colocar ela em campo. Ela vai aumentar mais um ponto em todas as cartas. Ou seja, além desse um ponto, eu vou ganhar mais quatro pontos das quatro cartas já colocadas em campo de batalha. Se isso não bastasse no meu cerco, agora eu vou usar a habilidade especial da minha carta líder, apertando o quadrado. Ela vai me colocar uma corneta na fileira do cerco. Ela só coloca no cerco, ela não te dá a opção de colocar em outro lugar. Vou mostrar pra vocês aqui, usando a carta espião. Eu posso estar sacando qualquer uma carta, menos a carta do herói. A carta do herói não é afetada por nada. Eu não sei se ela afeta ou não. Acho que a carta herói talvez ela só seja afetada pela corneta, nós vamos descobrir muito em breve. Meu oponente já perdeu, mas eu vou tripudiar em cima dele. Ó, aqui ó, onde eu posso estar colocando a minha corneta do comandante. Vou colocar ela aqui pra gente ver se ela vai aumentar a pontuação do herói. Eu acredito que não. Não aumentou realmente. E eu fiz famigerados 97 pontos. Venci as duas rodadas. Vitória minha. Vamos aqui a mais uma partida de Wendt. Mais uma partida exemplificada. Lembrando que cada facção possui uma habilidade especial. A vantagem da facção, vou aqui aproveitar e mostrá-las, ó. A dos Reinos do Norte é compre uma carta do seu baralho sempre que vencer uma rodada. A dos Elficos, você decide quem começa no início da batalha, no início de uma batalha. Eu confesso que não faz muita diferença, eu prefiro não começar, mas eu acho que é uma vantagem que não vale a pena se ter. Essa é uma vantagem muito boa. Uma carta de unidade de monstro escolhida aleatoriamente fica no campo de batalha depois de cada rodada. Ou seja, você tem uma carta colocada já no seu campo de batalha antes da luta começar, de cada rodada começar. E essa aqui é uma vantagem interessante, mas eu acho que não é tão válida também, que é vença sempre que houver um empate. Eu já perdi para um NPC por esse motivo. Quando que acontece o empate? Quando eu venço uma rodada, meu adversário vence uma outra, e uma outra rodada, a tirateima ou a primeira, se empata. Ou seja, quando acontecer vitória para cada lado de uma rodada e um empate, é considerado um empate. Nesse empate é feita uma nova rodada de Wendt. Se o adversário estiver usando o Império Nilfgaardiano, você está derrotado automaticamente. As minhas cartas aqui não foram tão boas, não foi uma mão tão interessante, tão vantajosa para mim. Mas tudo depende de como eu irei funcionar, né? Como eu terei sorte ao jogar. Eu sempre gosto de usar essa pobre infantaria do caralho, principalmente quando elas estão em uma. É uma forma de induzir o meu adversário. Essa carta que ele está colocando, ele podia escolher em qual área ele ia colocar. Entre infantaria e ataque à distância. Outra carta com a mesma vantagem. Eu vou passar essa rodada, porque eu desconfio que eu não irei vencê-lo. Talvez eu não vença nem no final do combate. É muito importante ver quantas cartas você tem em mão para as próximas rodadas. Não adianta você vencer uma rodada com 10 cartas e nas outras duas não possuir nenhuma carta para vencê-lo. Não é mesmo? Veja só. Se ele tiver outras cartas do mesmo tipo, ele vai puxar. Veja, o nome é Anão Escaramussador. São três cartas diferentes. Eu me ferrei, porque ele fez nove pontos com uma única carta. Eu vou ter que ralar bastante para derrotá-lo dessa vez. Vou tentar com os Arqueiros aqui, que é a minha melhor opção de ataque. O Infeliz me saca mais uma carta de chamar o pessoal da mesma equipe, da mesma forma. Que é o Elfo Escaramussador. Escaramussador. Vou ter que me valer da minha trombeta. Isso se ele não usar uma carta de efeito onde irá acabar comigo, né? Foi burro. Não sei por que ele fez isso. Os NPCs, às vezes, eles têm uma IA meio limitada, alguns NPCs. Eles fazem esse tipo de merda de vez em quando. A carta é excelente, né? Adiciona mais uma fileira e o cara já tem dez. Eu só não sei se ela é uma carta de herói. Acredito que não. A carta de herói, ela possui um símbolo dourado ali na numeração, onde está a pontuação dez. Vamos torcer que ele passe. Ele não passou. E agora é onde vai definir se eu irei vencer ou não ele essa rodada, pois conforme se ele usar a carta da névoa, eu serei derrotado automaticamente. Resta-me em rezar agora. E eu dei muita sorte. Vejam que ele fez uma jogada estúpida, pois ele poderia ter ficado com as duas últimas cartas para me defrontar nessa rodada, onde agora ele possui zero. Bom, qualquer carta que eu colocar eu vou vencer ele, mas eu gosto sempre de tripudial o adversário. Dizem que você joga a sério quando você faz goleada, né? Então vamos lá. Vejam aqui ó, essa é uma carta excelente, da carta Duelo Forte é a melhor carta que eu tenho, porque eu tenho as duas. Mais uma vitória. Vamos para mais uma batalha exemplificada. Essa será a última. Assim que eu tiver novas cartas, eu irei estar fazendo novos vídeos tutoriais explicando como se jogar Gwent. Vamos ver se temos um pouquinho mais de sorte dessa vez e temos umas cartas mais interessantes para mostrar. Eu que começo, vamos lá. Pensem agora, vejam essa carta aqui do meu adversário, Elo Forte Catapulta, com poder 8. Duas cartas farão 16, 16 serão 32 pontos em duas cartas. Quando um cara coloca uma carta dessa em campo, você tem que temer, né? Eu poderia estar me arriscando a passar aqui, mas eu vou usar as minhas cartas de longa distância. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó, o cara tá me arrebentando. Ele vai me destruir nessa rodada, é quase certo. Só pela forma com a qual ele está jogando. Então vamos fazer o seguinte, agora eu vou usar essa carta isca. Eu posso estar tomando uma carta dele ou a minha. Vou tomar a minha, essa carta aqui. Já mostraria, essa aqui seria mais vantajosa nesse caso, mas já explicarei para vocês o porquê que eu não vou tomar essa carta neste momento. Vou tomar a de carta de maior pontuação. Vejam que minha pontuação diminuiu. Voltamos a ficar 8x8. O infeliz me joga mais uma carta isca. Agora, eu percebo que eu deveria ter utilizado, roubado esta carta, explicarei de novo o porquê, mas não tinha como prever esta jogada. Como eu estou ganhando, vou dar, vou pular a rodada e deixarei ele continuar a jogada. Perdi a rodada, sou obrigado a vencer agora. Ele comprou uma carta extra. Vamos usar a carta médico para recuperar uma carta do morto. Foi por isso que eu disse que eu não ia comprar o espião ali com a isca, mas acabando tendo dois espiões teria sido a melhor situação. Agora eu vou comprar a carta isca dele, porque ela vai dar um ponto só para ele. Me deu duas cartas, duas péssimas cartas, diga-se de passagem. A minha sorte é que ele pulou. Vou utilizar a minha carta mais fraca para vencer esta rodada e ficará tudo para a última e derradeira rodada. Onde ele tem 10 cartas contra 8 cartas minha. Dei sorte dentro da minha estratégia. Com a carta que veio para mim aqui, que é aumento de moral. Devo rezar que ele não tenha a chuva torrencial. Se ele tiver a chuva torrencial no seu baralho, eu serei derrotado por ele. Ele já começou a me ferrar, foi vantajoso para ele isso, porque ele perdeu 8 pontos, eu perdi 12. E ele me ferrou. Mas a boa notícia é que eu vou poder mostrar uma coisa interessante para vocês. Mas o cara resolveu ferrar com tudo. Vejam que as cartas aumento de moral e elo forte, elas irão ainda aumentar a pontuação, mesmo que sob o efeito das condições climáticas colocadas no cenário. No entanto, a pontuação será adicionada ou dobrada ou triplicada por 1. No caso, essa aqui que vai aumentar mais um ponto em todas as cartas, ela vai dar um ponto para cada carta ainda. Mas o efeito vai ser... Da carta em si não será minimizado, mas será minimizado o efeito para um potencializador de ataque. É bacana ter cartas de pontuação 1 justamente por causa desses efeitos aqui colocados. Elas acabarão não sofrendo o efeito em si. Olha lá, se ele colocar outra carta de elo forte, ele vai se somar. Ou seja, então... Essa aqui é a melhor carta que tem para quando você estiver em situações climáticas de efeito. O pobre infantaria do caralho. Porque ele não vai ganhar nada, ele não vai perder nada, melhor dizendo, ele só vai ganhar se você conseguir utilizar o seu efeito. E a minha última cartada, desesperada, para vencer, é utilizar o rei. Fiz uma pontuação boa, acho que não vou perder. Não tenho por que usar essa carta, né? Vamos ver o que acontece, a gente utiliza só para ver. Ela é descartada. Olha lá. Vai dobrar a pontuação. Mas eu venci. Então é isso, pessoal. Está aqui o vídeo tutorial. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no meu canal, se inscreva. Estou crescendo com a minha sequência de vídeos. Muito graças a Bloodborne e principalmente agora a The Witcher. Assim que eu tiver novas cartas, novos conhecimentos, novas habilidades no Gwent. Estarei aqui postando uma parte 2 do vídeo tutorial explicando as cartas. E é isso. Até a próxima. Fiquem com Deus e boas partidas. Fiquem com Deus e a Pisces. O que é isso?